E não é, mas nessa viagem nós fomos parar lá numa região muito das lindas E nós estávamos com sede, né amor? Eu tinha comprado uma água mineral que agora me tocaram o rei por eu ter bebido a água do rio E eu tive que beber água da... minerar Essa daqui é daqui que vem a farinha da bagulha de vocês Uma roça de macaxeira, meu filho Esse pessoal aí, mano, chega vai voando poeira Mamãe que fala Outra vila super organizada e olha só essa igreja linda e maravilhosa, igual eu Numa viagem o Thiago já tava dando um giro de 360 graus nesses barrancos aí, mano Que se engatar um barranco na palha, tem sal pra nós E olha só, quem diz que a gente não tem praia, espia aí a nossa praia de barro Eu vinha cochilando porque eu ando igual uma velha, só vinha cochilando Tinha que passar uma água no rosto pra ver se se sono e ir embora Show, mãe! Mostra pra vocês as belezas da nossa casa ribeirinha Isso daí, mano, é uma casa de show aí que rola o piseiro, a mucura, tudo que tu imaginava Chegamos no local onde o Thiago Barros teve bolo decorado, esse maravilhoso entregar o bolo E olha só, daqui é uma cozinha lá, que a gente tava preparando a boia, mano E eles perguntaram se nós tava com fome, e claro que nós não nega E eu já tinha comido já na viagem Eu sou dessas, eu sou olhuda, mano E quantas boias tiver, quantas eu vou comer E preparado um frango pra nós, espia aí, mano Muito ovo, espia só Deus me perdoa, eu sou muito olhuda, meu pai Quanto mais boia eu vejo, mais eu quero comer Pegando o pé do frango, foi sal, mano Só uma bocada A gente super bem, olha só Já é gente chegando pro aniversário, mano Gente de tudo quanto é espécie Eu acho que isso daí era até lulista, que vinha tudo de vermelho De novo, olha só como meu marido é fera Esse lindão, olha aí esse bolo maravilhoso Extremamente dos lindos, mano E é hora de voltar pra casa E é isso, e é hora de voltar pra casa Já tinha duas fãs já me esperando lá pra tirar uma foto E aí, que a Isabel, sua linda Obrigada, pessoal, pelo carinho E é isso, eu tô me rolando tudinho, meu pai E é isso, eu tô me rolando tudinho Obrigado.